É rapazada do Youtube, tá postando a nova música do Revelação aqui, só depois, o tom dela é em Sol menor, vamo lá. Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor, que tudo que fizermos, num só momento. Deixou de existir, entendi que foi melhor pra mim, só assim podia enxergar o que estava tão perto. E eu feito um todo, nem percebi que na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei se o amanhã de chegar, Se houvesse ao menos um sinal, num piscar de olhos, num sorriso, eu posso garantir, que o nosso caso ia ser fatal, E na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei se o amanhã de chegar, se houvesse ao menos um sinal, Num piscar de olhos, num sorriso, eu posso garantir, que o nosso caso ia ser fatal, Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor, que tudo que fizermos, num só momento, deixou de existir. Entendi, entendi que foi melhor pra mim, só assim podia enxergar o que estava tão perto, E eu feito um todo, nem percebi, que na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei se o amanhã de chegar, Se houvesse ao menos um sinal, num piscar de olhos, num sorriso, eu posso garantir, que o nosso caso ia ser fatal, Isso aí, valeu galera!